Foi grande a movimentação no lago municipal de Cascavel, onde foi disputado o Campeonato Brasileiro de Canoagem e Velocidade e Paracanoagem. Atletas de todo o país disputaram na água, fazendo o reconhecimento das raias e se ambientando ao local. As provas se encerraram ontem. O evento contou com a presença de 380 atletas, de 38 clubes de 12 estados brasileiros, sendo eles de Tocantins, da cidade de Porto Nacional. O evento foi organizado pela Confederação Brasileira de Canoagem e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Cascavel e também do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então vamos falar agora de orgulho. É, e é cumprido, hein? Na prova de mil metros, Cauã Teixeira e Marcos Assunção venceram de ponta a ponta e se tornaram campeões brasileiros. E pensa que acabou? Senta aí! Nosso K4 Júnior brilhou e conquistou o título da modalidade na distância de 500 metros. Caio Vieira Rodrigues, Eduardo Fernandes Matheus e Lucas Barros foram os campeões brasileiros nessa modalidade. E aí E aí E aí